Então bom dia né rapaziada Chegou o grande dia, o grande momento Que eu vou ter que ir lá Baixar o fordinho O dia menos esperado da minha vida Mas agora é É consequências mesmo Consequências do caminhão alto Porque se fosse original não daria isso Mas como a água tem de se incomodar E sem uma incomodaçãozinha não tem futuro Não tem graça viver Se não for pro cara se arriscar Passar trabalho Se incomodar Qual é o futuro de viver? Viver uma vida tão Tão sem graça, tão fácil Não tem futuro Se é pro cara viver Nem tem ditado aquele O cara que vive com medo de fazer as coisas E dar errado O cara não vive né O cara tem que pegar e se botar né Meter a cara Quem vive com medo de morrer Morre sem saber viver né Então Não há o que faz Vamos lá baixar Vamos apresentar nos guardas Tudo Vamos andar com ele baixo do novo E a hora de passar essa onda aí Nós agimos de novo Minha luz tem que se incomodar Então não há o que fazer Ai tô saindo de casa aqui agora Pra ir lá descarregar na porta Tá meio que garandinho O dia tá chuvoso O clima tá tenso Olha lá ó O cara sai de manhã cedo Já dá de cara com a rotina Eu já vou botar a coisa na cabeça Aquele dia eles me roubaram o meu cartão de memória Roubaram não Tiraram e jogaram fora Mas vamos ver se eles vão tirar e jogar fora Já tá na cabeça Agora eles tão vindo direto aqui Depois que me pegaram a vez Agora tão vindo direto aqui Não sei se não foi o mesmo que me pegou aqui o dia Se foi também que Ai Esse lastre já passou Foi embora Vai embora Não retorna E manda Ai 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 Eu tô com uma dor nas costas Olha Semana passada eu dei um mau jeito Nas costas Ergando a lona Tá vendo se eles vão retornar E aí Não Não Deu um mau jeito Nas costas Ergando a lona Agora olha Essa semana que foi doer Essa noite mesmo Pra mim dormir E tudo Eu tô aqui não posso me abaixar Eu vou lá descarregar na clockner Depois vou ir pro moleiro Achei que tinha deixado a nota lá Foi pro moleiro pra Pra baixar o caminhão Tem que tirar a badana Tem que tirar as marias Tem que tirar um monte de coisa E aí pra apresentar na perreca Acho que o primeiro lugar que eu vou apresentar na perreca Porque Sei lá Já venceu o prazo E eu ia levar lá pra apresentar Aí depois eu levo no nosso lugar É gurizada Eu achei que eu ia baixar o caminhão hoje Mas não Não foi dessa vez O Marcio tem que tirar uma carga ali Olha o loucão O Marcio tem que tirar uma carga dele ali Da perfinec ali Pra maringar Lá pra nome Daí eu vou lá carregar Daí vai baixar o caminhão quando voltar Eu acho Até melhor Tirei esse Deu com tudo uma graninha E aí A galera Nossa Sete e vinte E aí A galera É a galera Pra mim tá lá carregando A galera Pra mim tá lá carregando A galera Aquela perfe E me Sempre sai tarde E aí, né, cê tá doido. Ir lá pra Maringation, passar lá nos guardas que eu fiquei preso. Fiquei presando, né, que eles me pararam. Tomara que dê tudo certo. E esse meu lá de novo. E se eles me pegarem lá de novo, né, ele... Como já passou do prazo de apresentar o caminhão baixo, agora se eles me pegarem de novo, é desde a partida. Tem que baixar o caminhão no partida. Tomara a Deus que não acontecesse. Se não, as tuas. Porque eu tô com sono já, meu Deus. O tempinho tá pra chuva. É bicho feio, moço. Vamos lá carregar e vamos andar com os dois pezinhos pra Maringation. Chegar lá seguindo, descarregar seguindo, tudo certo. Carregar e voltar embora na tampa. Fazer duas essa semana, tá bom. Só o filetinho. Eu quero o vintinho. Eu sou o escrago. Estragou a saída de áudio. Não dá pra ver. Sem som, olha, eu lá pra aquele norte, meu Deus. Tô elastado. Tô elastado.